UUUUUUUU Celebrate good times Come on Sup dudes O meu nome é Watt e sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez Como é que estão dudes? Está-se bem meu? Eu que tenho uma grande novidade para vos dar Eu acabei de passar no exame de código de condução porque eu estou a tirar a carta e passei com zero erradas zero respostas erradas I'm on my level now 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 Nada me pode mandar abaixo meu Hoje estou muito feliz porque estava muito preocupado com esse Quer dizer, não estava muito preocupado, até estava na boa Mas é sempre uma preocupaçãozita que uma pessoa tem quando é ela que sabe que vai ser avaliado Mas não é isso que o episódio é sobre O episódio é sobre as vossas cartas e as cenas que vocês me mandam E há muitas cartas Por haver muitas cartas é que eu neste episódio só vou ler uma Frasesita cada carta Porque são mais de 30 cartas Se eu lesse 30 cartas o vídeo ficava de 40 minutos E todos sabem que 40 minutos é uma seca A primeira carta vem das tuas agentes sanitárias E um ante e um coraçãozinho Foca a camera Que fofinho As minhas agentes sanitárias me mandaram Tudo borrado aqui meu Vocês borraram esta cena toda meu Olha pronto Desenharam-me como vestido Estão a usar com a minha cara Vocês devem ter tipo algum fetiche Como com homens vestidos de mulher Câmara porque é que não focas Olá o ante agente W Nós somos as pinhas sanitárias 007 e 009 Estamos aqui para te dar uma ambição ultra secreta Pintar as unhas em vídeo Tu vocês me devem ter Nope Mandaram-me também Uma cenita que eu não sei o que é isto Não sei porquê mas isto cheira Que é assim um bocado para o nojento O que é que é isto? Mandaram-me uma... Mandaram-me uma tanga Mandaram-me uma tanga Olha para isto Olha Really? Será que eu posso vestir isto? Na minha cabeça só se eu vou tentar Espero que isto não tenha estado em ninguém Espero que isto seja... Já alguém usou isto Já alguém usou isto meu Já a conhecida Começamos bem Rui Rodriguez Olá eu sou o Ant E estou aqui para vos violar What's ups? What's ups o Ant? Bem eu sou um dude com um U Desde os 20 mil sonhos por volta disso Consideras-te um YouTube aflito? E por que perguntaste-te bem Na verdade é porque os teus vídeos Metem-me uma piada É a melhor Olha para que eu gosto Que os teus vídeos metem-me uma piada Enrique Piroca Pirote Pirote não é? Como cara vocês mandam-me tanta cena meu Vocês mandam-me logo 20 cartas Que é para tipo caber tudo no envelope Olá Ant tudo bem? Gosto muito do teu canal Eu não tenho fora de mostrar a minha gratidão Por me alegrares o dia Fico contente de ver um vídeo teu É como se fosse magia Mas é mesmo esse o teu objetivo Gostas de Dragon Ball? Acho que isto responde a tua pergunta O quê? A minha câmera já está a ficar sem bateria What the fuck meu? Ah tu não tenho tanta carta para ler meu Sério câmera Vais me deixar mal? João Calves Fez-me canta desenho Boy Awesome Eu versão alien Eu versão alien Quero tirar uma foto contigo Um dia vocês vão todos tirar foto Pelo menos eu vou tentar fazer isso possível Como caraca Uma, duas, três, quatro Fiza Não sei se vou conseguir ler todas as cartas neste episódio Esta tem bué coisas meu Olha para isto É um envelope dentro de outro envelope Não vou fazer a piada do Envelopeception Tenho bué piada porque uso uma cena já bué muito usada Enviaram-me uma rendinha Queres ver? Eu vou ter que rasgar isto porque isto não dá para abrir Vocês metem isto cheio de fita cola Eu recebo tudo meu Eu recebo uma tanga Eu recebo... O que é que vocês... O que é que vocês têm na cabeça meu? E ainda por cima nem é de marca Oh que caraca Mandou-me uma carta do Yu-Gi-Oh Aqua Armor Ninja Uuuuuh Eu estou a dizer uuuh Mas não sei porque eu não ligo muito as cartas de Yu-Gi-Oh Do Bernardo Gonçalo The best of... Ih, com caraca Que grande trabalheira que tiveste a desenhar O que é que me pagam na mensagem? Da Marta e Inês São de Mafra Não me enviaram nada Uau Ai não Isto é uma carta antiga Hum... Hum... Eu... Eu... Eu não... Olha isto não diz de quem é O que é que é que é assim Vocês estão-me dando tanta cena que eu já me perco Isto é um design que eu tenho no bolso das camisolas Olha aí Com o Sim Simi Isto é o Sim Simi É muita coisa pessoal Olha aí É muita coisa Não posso ler tudo em vídeo Mas eu prometo E esta é a promessa do Mendinho Que eu vou ler todas as cartas Olá Wants O meu nome é Bruno Jesus e tenho 12 anos Sigo o teu canal há um ano Mas só a volta de 4 meses é que tornei-te o adulto Look Uau Olá Wants quero só dizer que adoro os teus vídeos e rio muito bem contigo E depois desenhou-me aqui Boy awesome Desenhou-me a pila Quem é que desenha-me a pila? Ba... vai? Best youtuber ever Paulo Miguel Conquinha Conquinhas Olha o Conquinhas Olha o Conquinhas Olha o bexê guego usado na escola Porque eu também fui A minha era o Paulo Broches Que piada Ok esta é só uma carta Vá lá Pronto desenhou um creeper És de Minecraft Ah não te curto Não te curto E isto é Uiiii Awesome Isto deve ter dado grande trabalho a fazer Ok estamos quase a acabar as cartas Yeah Está vendo quem não diz Olá Wants Há muito tempo queria mandar uma carta Eu, Catarina e mais duas amigas Matamos a rir com os teus vídeos Um dia mostrei o teu vídeo do Google Tradutor Aos meus amigos da escola Eles ficaram tipo o quê? E depois fez aqui bué desenhos muito awesome Vocês quiserem ver pausem o vídeo Eu Vodka Catarina e mais duas amigas Que se matam a rir com mim Porque é fixe as pessoas rirem-se de mim Eu sou um palhaço Tadeu Tavares Tadeu meu Já não ouvi esse nome há muito tempo Ohhhh Que awesome Uau Brutal Olha o Snoop Dogg Vê se curtos somos os biggest fans Criemos isto na tua parede laranja da tua camera room Desde quando é que isto é laranja? Ai 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 Eu sou o Tadeu e eu sou o Nuno Temos 15 anos e somos os teus maiores dudes Adoramos o teu trabalho e achamos que és o melhor youtuber do mundo Obrigado Tadeu e Nuno meu Eu vou ler o resto da carta Eu já disse Eu leio o resto da carta Porque senão o vídeo fica muito grande mesmo Como a minha Pi Rogério Pinho Olá Anto meu nome é Mário Pinho Então é Mário Ali dizia Rogério O meu nome é Mário Pinho Tenho 15 anos e já conheço o teu canal da série Kratlositam Depois fez aqui um montão de desenhos Se vocês quiserem ver pausem o vídeo agora pessoal Que awesome meu Com você With Want Temos mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis Acho que já li esta Eu acho que já li esta meu Porque já está aberta Olha nem li Barquinho de sonhos do Want Oh my god era tudo o que eu mais queria Posso ir para as carreiras Ihiii Há perguntas na página a seguir Ih que bocado Olá Anto sou Helena Carriço e tenho 12 anos Eu acho que já vi Já não é a segunda vez que eu digo o teu nome Tu fazes a história Eu vou é triste Que awesome meu Peace Meu peace sign Nunca há armem guerras Olá Anto eu sou o Barbosa e tenho 11 anos O primeiro vídeo que eu vi foi do Sim Simi E desde então eu vi todos os teus vídeos desde o Minecraft até ao último que fizeste Muitos de vocês dizem que conhecem o meu canal há pouco tempo mas já viram todos os meus vídeos incluindo os mais antigos Isso é brutal saber meu Na altura eu não sabia o que fazia ainda e agora também não sei Wow Pausem pessoal Que awesome Illuminati Express Está aqui uma troll face Eu já vi a troll face no reflexo da Troll face logo Troll succeed Olá Anto acabaste de ser trollado por mim Cumprimentos Porquê que eu fui trollado? Por dizer Illuminati Está muito fixe a ideia está muito original meu Olá Anto meu nome é João Alves tenho 18 anos e sou de Lisboa Queria dizer que és o melhor youtuber português de sempre Gosto muito dos teus vídeos e aprecio bastante trabalho Faz-me sempre rir Espero continuar a seguir o teu canal por muito tempo Especialmente durante estes próximos 4 anos da minha licenciatura em Direito Boa sorte É o que eu tenho a dizer Direito é a cena mais lichada Matilda Afonso A carta tem cheirinho Eu sou Matilda e tenho 11 anos e infelizmente nenhum dos meus amigos vejo os teus vídeos Eles são estúpidos Melhor descrição para quem não vejo-me São estúpidos Olha eu aqui com suaaaaaa Francisca Barros Oh que awesome Para mim és como um super herói Oh my god Isto é Isto é brutal meu Uau Que awesome São este tipo de cenas assim São boas simples pessoal Se vocês me quiserem enviar cenas Não gastem tanto dinheiro Ei já se desfez Por ser que era suposto ser o simbolo da weed Ah já se desfez meu Mas isto era suposto ser o simbolo da weed Também te adoro e admiro muito Te ajudas nos momentos difíceis Fez vezes em que eu respondi Ah eu conheço este URL Eu conheço este URL Foi as vezes em que eu lhe respondi Mas você... eu prometo vos Paulo Paulo Eu agora prometo vos Paulo Olá again senhor Joante Sim again porque da primeira não conseguiste ler o meu apelido Espero bem que desta tenhas conseguido Vocês não veem mas está aqui um montão de cartas na minha cama Afonso Calasso Tentou simular uma folha de weed meu Oi Juan só te queria dizer que gosto muito dos teus vídeos E depois desenhou Vocês fazem com cada desenho meu What? Ok esta aqui é pesada O que é que traz aqui tanto? Cristiana Casaca Comiram casacas Gosto que ninguém fez essa pele contigo What the hell is this? O que é isto meu? Isto é para... Isto é uma pulseira Olá amigas Eu tenho uma pulseira nova Esta pulseira já é mais fixa Até a vou meter agora Swag Wow Olha aí Olha aí meu Está brutal Wow a sério Isto está muito awesome Está muito bem feito a sério Wow 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 Oh my god Holy shit que awesome Tens muito jeito para desenhar meu A sério Olá Juan sou Cristiano e tenho 15 anos Espero que gostes das pulseiras e dos desenhos Pá gostei imenso meu Muito awesome a sério Não diz-te quem vem? Escreve-te esta carta para fazer duas perguntas És illuminati? És virgem? ÚLTIMA CARTA Mandou a grande troll face É a troll face gorda pessoal Olá Juan chamo-te Tomás Bismarck Bismarck? Uau Que nome peculiar E tenho 11 anos Conheço-te desde a época do Gmod Em duas semanas tornaste o meu youtuber favorito És bem engraçado e o meu sonho é conhecer já contigo Não te preocupes Que eu vou tentar ao meu máximo para estar com todos vocês Eu digo sempre isto Mas é verdade meu a sério é muito verdade E agora passamos para a parte das cenas materiais Também uma duas três quatro Que são quatro Vou abrir a primeira Parece-me ser um desenho Mas vamos lá ver o que é que é Ah e vem da Catarina Pereira Ah ok É uma rapariga que eu sigo É a Katie Mars Pronto o meu nome é Catarina Tenho 14 anos E sou uma das duas tocas no Twitter Vocês mandam-me print das vezes que eu respondi Para ver se eu me... Entretanto a camera ficou sem bateria E já são pá aí duas da tarde E eu acabei de gravar à uma da tarde Que é fixe Agora perdi o meu pensamento O que é que eu estava a fazer Vamos lá rever as cenas Holy shit Mandou uma foto que eu tenho com ela Eu aqui vou é sexy Ah 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 E ela... E mandou aqui Wow 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 Nah isto está muito possam E aqui outro Wow Wow Subscrevam Ou eu Como vos apelinha Ah Obrigado Katie Vamos passar para o próximo Que vem do Henrique Brás Isto aqui tem uma textura um bocado mole Que é isto? Mandou-me um cascol do Benfica Benfica, força Benfica A cena é que eu não ligo muito a futebol Mas obrigado Não sou muito de futebol Por acaso não sou uma pessoa muito dada a futebol Sou mais de rabe A terceira É do Afonso Mendes Pera 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 O rapaz que mandou o cascol do Benfica Logo antes chamei Henrique Brás Tenho 15 anos Sou de Lisboa Conheço o teu canal há quase um ano e desde ai Não quero mais nada Estou a escrever desde a carta Porque sempre te quis conhecer E queria que soubesses a minha existencia Tua existencia já está reconhecida What the hell is this? Isto é a bandeira da Jamaica meu A bandeira da Jamaica What the hell a bandeira da Jamaica meu Nah isto aqui vai ter que ser pendurado num sitio muito fixe meu Por causa da Weeb Para quem não percebe E traz aqui uma carta enorme Com caramba isto é a definição de enorme meu Holy shit Olá Wens espero que percebes a minha letra O meu nome é Afonso Mendes tenho 16 anos e vivo em Lisboa Não me digas onde é que moras Porque é para eu não dizer em vídeo se não vão para a tua caixa Vocês dão uma morada Olha eu moro naquela casa Este ano entrei para a melhor escola de Portugal de Turismo Escola do Hotelário de Turismo de Estoril Awesome parabéns meu Isto tudo para dizer que o tempo livre que tenho É para fazer os meus trabalhos de casa e ver os teus vídeos Obrigadão meu a sério E a bandeira da Jamaica foi a cena do topo do bolo meu a sério E por último temos aqui uma caixinha Vem do Brian Pereira What the hell is this? Peraí Boa zoando gostava de dizer que isto está tudo nos meus Os amuletos da sorte Enviou-me os amuletos da sorte dele E fez aqui uns desenhos Vamos lá ver quais são os amuletos da sorte dele Que... Andavas com isto no bolso? Uau mais um telefone Meu Deus era o que eu mais queria Ele vai mesmo pensar que é um telemóvel Mandou-me um bué de doces What? Um tec-dec Eu já não vi um tec-dec há imenso tempo meu Eu tinha um amigo que era coladão em tec-decs Mandou-me um Luigi Foca a câmara Foca Eu tenho que sair para isto focar não é? Foca no Luigi Uma pulseira E outra pulseira E depois mandou-me doces Estes doces assim Uma pedra amatista Uau tanta cena meu Mandaste-me imensa cena Estes são autocolantes da Weed Weed E foi isto para mais um nosso Mail Time Co-1 Espero que vocês tenham gostado E peço desculpa por não ter lido as cartas todas Até ao fim mas vocês têm que entender O vídeo já deve ter ficado muito grande Mas eu quero-vos agradecer como sempre Por todas as cenas que vocês mandam Por todos os desenhos Por toda a dedicação que vocês metem Em cenas para mim A sério muito obrigado pessoal É imensa gente Obrigado por estarem ao meu lado E obrigado por me enviarem tudo E por me fazerem tanta cena meu Seja enviar cartas Seja até enviar cenas no twitter Obrigado por tudo Obrigado por me fazerem sentir Que importo Acho eu Mas não importo mais do que vocês Todos nós importamos E todos nós somos uma enorme família Está-se bem pessoal Muito obrigado mais uma vez Por tudo o que me enviam E este episódio fica por aqui O meu nome é Wayne E veis na próxima PEACE Oooo